Um acidente no fim de semana chamou a atenção pela imagem, a ambulância que foi parar em meio a uma obra na rodovia do Eixo Industrial. A viatura de unidade básica é a única que estava funcionando em Joinville. E o caso chama atenção para o atendimento aqui na cidade e na região também. A Isabela Correia está ao vivo agora com a gente, a gente está dando uma olhada nessas imagens aí agora, que foi realmente a imagem deste fim de semana que chamou muito a atenção. A viatura simplesmente parou no meio dessa obra aí, uma manutenção, uma falha na parte mecânica e infelizmente aconteceu essa situação. Não tinha paciente no momento, segundo os relatos. Mas como eu disse, a gente agora vai conversar com a Isabela Correia, porque a Isabela vai trazer para a gente mais detalhes e mais informações sobre esse caso que parece que amplia mais. O caso deve ser inclusive encaminhado ao Ministério Público, Isabela, em relação à situação da existência dessas viaturas, o funcionamento delas. Boa tarde para você. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. Sim, essa situação, pelo que nós apuramos, não vem de hoje e nós entramos, é claro, em contato com o SAMU para tentar entender um pouco a situação da nossa cidade aqui de Joinville e da região norte também. Porque de acordo com a apuração feita pela nossa equipe, houve um aumento nos atendimentos em 30%. E isso refletiu diretamente na estrutura, pois essa ambulância, como a gente viu aí nas imagens, então sofreu esse acidente. E de acordo com a apuração, teria também causado por falhas mecânicas. Só que isso já tinha sido denunciado por um vereador aqui do nosso município. A gente vai conversar agora com ele para tentar entender um pouquinho mais sobre essa situação, que é o vereador Cassiano Ucker. Vereador, uma boa tarde para o senhor. E como que nós chegamos a essa situação? Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Essa situação do SAMU, ela chegou no nosso gabinete através da denúncia das pessoas de que não estavam conseguindo ser atendidas quando solicitavam algum apoio. A gente foi até a unidade do SAMU, fomos até o centro de regulação, conversamos com o coordenador e a gente viu que na quinta-feira, por exemplo, das quatro ambulâncias básicas que o SAMU deveria dispor para o município de Joinville, apenas uma ambulância estava funcionando. E isso por falta de manutenção das viaturas. Infelizmente, na evolução dessa situação, a gente viu aí o acidente no sábado, onde culminou com baixar mais uma viatura. Ou seja, uma viatura ficou sem poder trabalhar. E isso fez com que, em um período do sábado, nós ficássemos sem nenhuma ambulância básica do SAMU no município de Joinville. Apenas as unidades avançadas, que são destinadas para atender os casos mais graves, mas não só de Joinville, de toda a região. Araquari, Garuva, ou seja, a nossa região toda. Nossa população, de mais de 600 mil habitantes, fica desprotegido quando a gente não tem ambulância. Vereador, com essa situação também, o senhor, a gente conversava antes de entrar agora na nossa participação ao vivo, que vai entrar então com encaminhamento junto ao Ministério Público. Como que isso funciona? Qual que é o procedimento? Então, mediante essa situação de que um serviço público não está sendo prestado pela falta de ambulâncias, pela falta da manutenção das ambulâncias, nós fizemos sim um comunicado ao Ministério Público para que ele possa nos auxiliar nesse processo de cobrança e de restituição do serviço completo ao município. Se a gente for olhar as portarias, por exemplo, do Ministério da Saúde, Joinville já deveria ter cinco ambulâncias, pelo menos cinco ambulâncias básicas do SAMU, porque nós já passamos de 600 mil habitantes. E, no entanto, nós temos quatro credenciadas e uma apenas funcionando. Então, nós pedimos o auxílio do Ministério Público para que nos ajude a fiscalizar, inclusive, o contrato de manutenção. Nós falamos do acidente, um acidente que, graças a Deus, não teve grandes danos, a não ser danos físicos, mas que poderia ter causado prejuízo machucando alguém da equipe, um paciente, se estivesse na viatura, ou até mesmo os pedestres ou os funcionários da obra, por exemplo, que estão trabalhando ali, poderiam estar em um período de trabalho e causado ser um acidente muito mais grave pela falta de manutenção, que é a primeira informação que a gente tem. E nós também tivemos acesso à informação, o vereador e o pessoal que nos acompanha no jornal, que em alguns casos até é orientado que as pessoas levem o paciente, o familiar, no próprio carro, pois se for esperar a ambulância, pode demorar muito, até horas. E a gente sabe que tem uma comissão que foi montada já, desde o mês de abril, aqui em Joinville, pelos vereadores, para justamente analisar a situação da saúde aqui em Joinville, e principalmente quando a gente teve aquele boom dos casos de dengue, crises respiratórias, onde as pessoas ficaram horas e horas aguardando pelo atendimento, nas UPAs e também no PA. Esse assunto da ambulância pode ser uma pauta também para vocês? A comissão especial que a gente criou aqui na Câmara de Vereadores, para avaliar a questão da saúde do município e sugerir melhorias, vai avaliar essa situação também, porque ela está trabalhando vários temas, ela não tem um tema específico, o tema dela é a saúde. Então a gente está trabalhando a questão, como você mesmo mencionou, da dengue, que agora já deu uma diminuída nos casos, a questão dos casos respiratórios, que continua, que agora com o inverno tende até a aumentar, a questão da pediatria, que a gente viu aí recentemente, na semana passada, novamente 10 horas de espera dentro do nosso hospital infantil, e alguns casos como as cirurgias, exames. A questão do SAMU, mesmo sendo um caso novo, nós vamos incluir sim no nosso relatório para pedir mais informações e melhorar, como a gente falou, é um serviço que tem que ser prestado. Quando a gente diz para o paciente, ah, você vai ter que ir com o seu carro, um paciente que deambula, um paciente de fácil mobilidade, é fácil ir. Agora, se a gente pensar num paciente que está acamado, um paciente que está, que tem limitação de movimento, é difícil a gente dizer para a família, olha, pega, dá um jeito de levar o seu paciente por conta própria, porque nós devíamos levar e nós não vamos conseguir. Vereador, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua entrevista. Então essa situação a gente segue, é claro, acompanhando, né, Sabrina? E qualquer novidade, é claro, a gente volta aqui no Balanço Geral e também fica o nosso canal do WhatsApp aberto, para caso alguém que esteja nos acompanhando e queira também compartilhar o relato, né, para mandar então para a gente pelo nosso WhatsApp do Balanço Geral. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Isabela. Qualquer momento, outro assunto, a gente volta a conversar com você.